Simulado LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos fazer 10 questões comentadas de LDB e gabaritar no concurso? Muito bem, vamos ao simulado. Bom, a primeira pergunta é de um concurso de professor de educação básica 1 de Laranjal Paulista de 2019, aplicado pela Metro Capital. De acordo com o artigo 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes diretrizes. Orientação para o trabalho? Ok. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento? Ok. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais? Ok. Apenas o item 1 é verdadeiro? Apenas o item 2 é verdadeiro? Apenas o item 3 é verdadeiro? Apenas os itens 1 e 2 são verdadeiros? Todos os itens são verdadeiros. Então, se nós formos lá no artigo 27, no capítulo que vai falar sobre a organização dos conteúdos curriculares da educação básica, nós vamos ver que os três itens estão corretos, portanto, alternativa E. Fácil essa, né? Ainda o mesmo concurso de Laranjal Paulista pela Metro Capital, de acordo com o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina, O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, essa questão também é uma questão relativamente fácil, no meu entendimento. Eu entendo que é uma questão fácil, afinal de contas não tem nada que absurdo que fuja à compreensão da função da escola. Então, as três afirmativas, elas estão corretas. Portanto, novamente, E. Leia as afirmativas a seguir. A LDB proíbe o município de se integrar ao sistema estadual de ensino. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho de construção de significado do texto. Então, agora nós estamos no concurso do primeiro ao quinto ano de Colônia Leopoldina 2019 pela ADM e TEC. Bom, então vamos lá. A primeira é o seguinte. A LDB proíbe o município de se integrar ao sistema estadual de ensino? Não. Aliás, eles atuam sempre em regime de colaboração. Tanto técnica, pedagógica e financeira, sempre em regime de colaboração. E o município ainda pode optar por fazer parte do sistema estadual de ensino. Então, se o município, por exemplo, não tiver estrutura para criar o seu próprio sistema municipal, ele pode se integrar ao sistema estadual de ensino. Então, a primeira está errada. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho de construção de significado do texto, ainda que ela não esteja diretamente relacionada à LDB. Então, ela está correta. Portanto, a segunda é verdadeira e a primeira é falsa. Alternativa C. Até aqui está fácil, né? Então, se está fácil para você, eu quero saber se você está tendo dificuldade ou não. Não se esqueça de deixar nos seus comentários. E, é claro, deixe o seu like para ajudar o canal. Isso é muito importante, porque é através do like que eu sei se eu estou conseguindo lhe ajudar ou não. Vamos lá. Leia as afirmativas a seguir. Bom, então vamos entender o seguinte. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é aplicada somente, apenas, né? Apenas, então grifar aqui, apenas ao sistema educacional público? Não, porque ele também regulamenta o setor privado. E a segunda aqui, ó. A LDB limita a jornada escolar no ensino fundamental a, no máximo, três horas de trabalho efetivo em sala de aula? Não, está errado. Por quê? Porque lá no artigo 34A, ele vai falar a respeito da jornada escolar. E ela deve incluir, pelo menos, ou seja, no mínimo, e não no máximo, no mínimo, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Portanto, as duas afirmativas são falsas. Agora vamos para Palhoça, Santa Catarina Ieses, 2019, professor dos anos iniciais. Quanto à organização da educação nacional, incumbirá a União, exceto estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 3. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento de ensino. Então, o que nós temos aqui? Quando nós vamos analisar o capítulo que trata da Organização da Educação Nacional, lá no artigo, então vou marcar aqui para você constar depois, no artigo 9, fala sobre as incumbências da União. Então, quando nós vemos aqui o exceto, esse exceto, aonde ele vai se aplicar? Então, nós temos aqui, ok, o regime de colaboração com o Estado, Distrito Federal e Município, as competências e as diretrizes para a educação infantil. Maravilha! Nós vamos ter lá o artigo 9, né? Onde nós vamos ver o inciso 3, 4, o 2 também. Vale a pena dar uma lida nesse artigo 9 completo, ele é relativamente curto. Onde ele vai se diferenciar? Isso daqui, ó, existe? Existe, está lá na LDB. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida atuação em outros níveis de ensino e tal. Isso existe, só que isso daqui é uma incumbência do município e não da União. Como ele está pedindo aqui o exceto, então a alternativa D é a alternativa errada. Então, muito cuidado, porque ele está pedindo uma incumbência que não é da União. Então, não é incumbência da União oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Isso é uma incumbência do município, está claro? Agora vamos para o Rio de Janeiro, aqui, ó, concurso da Secretaria Municipal de Educação de 2019. Em determinada escola municipal, as professoras do terceiro ano do ensino fundamental se reuniram para realizar a primeira avaliação bimestral dos alunos. Observando o portfólio de certo aluno, verificaram que na área de ciências, seu rendimento nas provas não alcançou plenamente os objetivos relacionados às características dos seres vivos. Contudo, a professora da turma lembrou que o aluno auxiliava o pai na produção de hortaliças na região. E, por ocasião do início da unidade sobre vegetais, ele explicou minuciosamente aos colegas todos os cuidados necessários para manter a horta saudável. Diante dessa lembrança, as professoras resolveram considerar essa experiência como um aspecto avaliativo relevante no currículo do aluno. De acordo com a Lei 9.394, de 1996, em seu artigo 3º, as professoras utilizaram o seguinte princípio na avaliação deste aluno. Preservação do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, é uma questão contextualizada. Você está falando sobre avaliação, o aluno não atingiu o que se esperava em um determinado eixo temático, só que em outro eixo temático ele se sobressaiu ao que se esperava, ele foi muito além do que se esperava. E essa experiência, esse conhecimento que ele trouxe, é um conhecimento que está presente na experiência extraescolar. Ele aprendeu sobre aquilo fora dos muros da escola e trouxe essa experiência para dentro da escola. Então, quando nós vamos lá no artigo 3º, que vai tratar sobre os princípios da educação, nós vamos encontrar no inciso 10, falando sobre a valorização da experiência extraescolar. Está correto a consideração da diversidade étnico-racial? Sim. O direito à educação e aprendizagem ao longo da vida? Sim. A preservação do padrão de qualidade? Sim, ela está correta. Mas não para esta pergunta, não para este contexto. Então, muito cuidado com isso. Por isso que é importante você estudar de diferentes formas. A lei seca, as explicações, tem muita coisa aqui no canal que pode ajudar, tem muita coisa em outros canais que, sem dúvida, também ajudam muito. E, é claro, cursos, invista na sua aprovação. A frequência dos alunos constitui fator importante para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, a legislação busca instrumentos para assegurar esse direito a todas as crianças. Em 2019, a Lei nº 13.803 alterou a atual LDB em seu artigo 12, determinando que os estabelecimentos do ensino terão como incumbência notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 50%, notificar por escrito as famílias a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30%, notificar por escrito as famílias a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50%. Então, vamos lá, nós temos duas situações. notificar ao Conselho Tutelar 30% ou 50% e notificar por escrito as famílias, os alunos que apresentem falta acima de 30% e 50%. Então, nós temos o mesmo percentual repetindo apenas as formas de notificação. Bom, então o que acontece? Quem acompanha a minha playlist de LDB sabe que nós tivemos alteração, eu fiz a gravação da leitura seca e depois fui atualizando conforme saiam essas alterações. E uma da alteração se deu pela Lei 13.803 de 2019 e ela colocou o seguinte, aí é questão de memorização. Notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Você já sabia disso ou não sabia? Por quê? Antes, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos 50%. Então, se fosse antes dessa lei, essa daqui, a alternativa B, seria a correta. Então, com a alteração, ela baixou aqui para 30% do percentual permitido em lei. Muito bem. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM, analise as seguintes assertivas em relação ao que o poder público deverá realizar na sua esfera de competência federativa. Muito bem. Recenciar anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, quais estão corretas. Então, é o seguinte, o poder público. Quem é o poder público? A escola é o poder público. Inclusive, a escola privada. Por quê? Porque ela é uma concessão do poder público. Então, ela faz parte do sistema. Apesar dela não ser uma escola pública, ela ser uma escola privada, mas ela deve obedecer a Lei 9.394 de 1996. Isso está aqui na legislação. Então, o poder público. Quais são a... É na sua esfera de competência. Então, no caso, nós estamos falando da escola. da escola, dos órgãos que dão assistência, que dão apoio. Então, nós temos o seguinte, recenciar anualmente as crianças, sim. Nós temos o senso escolar, que deve fazer esse senso. Fazer-lhes a chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Tanto a incumbência da escola, quanto do conselho tutelar, quanto dos órgãos que fazem parte aqui do poder público. Então, as três estão corretas. Alternativa E. De acordo com o LDBEM, elaborar o Plano Nacional de Educação, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino, São incumbências de quem? Do Estado, da União, do município, dos conselhos estaduais ou dos estabelecimentos de ensino? Bom, nós vimos agora há pouco, lá no artigo 9, se eu estiver muito enganado, nós vimos no artigo 9 as incumbências da União. Então, toda essa parte de pós-graduação, graduação, elaborar o Plano Nacional de Educação, Claro, em cooperação com os estados e os municípios, mas é obrigação da União. Portanto, a 9 é B. Leia o fragmento a seguir. Segundo a Lei 9.394.96, o ensino será ministrado com base em princípios como de condições para acesso e permanência na escola, de ideias e concepções pedagógicas e de experiência extraescolar. Assinale a opção, cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Questão fácil, é uma questão que vem lá de Salvador, aplicado pela FGV em 2019, é uma questão relativamente fácil, questão de memorização. Então, os princípios, como nós já vimos em outra questão, ela está no artigo 3º da LDB. E aqui nós vamos ter o seguinte, princípios como a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, olha só, pluralismo de condições? Não, então de cara a gente tira isso daqui. Garantia de condições para acesso e permanência na escola? Vamos supor que você fique em dúvida. Eu não lembro se é garantia, eu não lembro se é igualdade. E agora? Bom, e agora vamos continuar a leitura do texto, tá? Tananã de ideias e concepções pedagógicas. Então vem pra cá. Igualdade de ideias e de condições pedagógicas. Será que soa bem o texto para você que estudou? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Valorização de ideias e concepções pedagógicas? Ou garantia de ideias e concepções pedagógicas? Bom, nós sabemos que é o pluralismo, tá? Mas vamos lá. Bom, isso daqui eu tiro de cara daqui, né? Eu vou tirar a garantia daqui porque não dá liga, não dá ideia com o texto, garantia de ideias e concepções pedagógicas. Então eu vou, eu arranco isso daqui. Da experiência escolar, o que é esse da experiência escolar? Igualdade da experiência escolar? Valorização da experiência extraescolar? Pluralismo da experiência extraescolar? Pluralismo não se encaixa muito bem aqui, né? Então, tira esse daqui. Sobraram duas. Sobraram duas. E agora? Como é que eu vou eliminar isso? Igualdade da experiência extraescolar? Como assim igualdade? Não orna, tá? Então é claro que eu tô indo por eliminação aqui pra mostrar pra vocês um jogo de palavras pra você acertar a questão. Bom, mas é uma questão fácil, é uma questão que a gente não perde tempo com ela. Então, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então aqui, igualdade. Igualdade. O pluralismo. Pluralismo. E a valorização. A valorização da experiência extraescolar. Questão fácil, questão com a alternativa C. E aí? Tava fácil? Tava difícil? Eu quero saber de você. Como que você está estudando pra concurso? E quantas você acertou? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos, seu grupo de estudos do WhatsApp. Me ajude a ajudar mais pessoas a estudar com qualidade para passar no concurso. Um forte abraço e até o próximo.